Bom gente, antes de continuar o programa, eu quero dar mais uma dica pra vocês. Você que quer presentear sua mãe, sua esposa, filha, namorada, amiga, passe na Antoneus. Eles têm muita tradição, estão na sua terceira geração, mas a loja continua atualizadíssima. Tem peças muito bacanas, tá? Desde o casual, uma simples blusa, uns shorts, um vestido mais elaborado. Vamos dar uma olhada em algumas dicas. Vocês viram só? Opções para você presentear todas as mulheres que vocês gostam. E olha só, os brancos aí, as dicas para passagem de ano. Looks muito bacanas, eles têm várias opções. Não deixem de passar na Antoneus para presentear quem você gosta.